Música Tá vendo esse barulho? Isso quer dizer que a gente tá adiantado Bom dia, meus amigos Acabei de acordar, tava dando uma descansadinha A gente tá aqui no aeroporto de Montreal O irmão fazendo o steak dele Pra ele postar depois E eu estou indo ali na recepção Pra fazer o check-out Uou, bora lá Elevador, aqui é invisível Ele falou pra gente descer um level Mó louco aqui, mano O elevador aqui é tudo invisível nesse aeroporto aqui Todos que a gente pegou são invisíveis Vai correr tudo Bem, chegamos Tamo indo pegar o nosso outro voo agora direto pra Toronto A gente ficou aqui por 6 horas Só que eu não consegui dormir no voo de Montreal Eu já peguei um hotelzinho ali, descansei Pra chegar em Toronto Do nada Chegar, sabe? Brado Eu fiquei de cara que aqui é meio vazio, negão É, bem estranho, né? Não sei por que tudo, não tem nada Lá em São Paulo tava lotado de gente aqui Pouco movimentado Vazio, vazio, vazio Estranho, né? Que estranho, eu também achei Erramos Não era ali não Pelo que parece a gente tem que entrar no portão A Aquele ali é o C Nos quatro a gente vai passar o B Pra depois chegar no A Lá pra frente Mas a gente tá de boa Tamo adiantado O voo saiu uma e meia E agora é meio dia Então já tá de boa A gente parou pra descansar mesmo E acordou antes pra ter esse backup É, só porque eu falei Dei uma lotadinha aqui Porém, tipo Eu ainda acho que é pouco É Por ser um aeroporto internacional É igual o Igor falou mesmo O Guarulho tava lotado E olha que aqui também pega voo nacional E também internacional Ah, aqui ó Departure to Air Canada É reto Estamos chegando Então, gente É isso Vocês acharam Que eu ia deixar vocês aqui sem vídeo? Não Doce a camerinha pequena Essa aqui você leva a qualquer lugar no bolso E vou gravar pra vocês aqui também Uh, tem um Burger King Dentro do aeroporto Burger King bem fio, né? É Oi, é tudo em francês, olha lá É, é verdade, né? É isso que eu ia falar, gente Eu achava que No Canadá os caras falavam inglês Mas a maioria das coisas Tudo em francês aqui Você tá louco E voa lá Tô me recuperando já, gente Tô acordando Ficando mais ligadão, sabe? Tava meio com sono Mas agora já tô ficando brabo Minha cara, tá de sono? Tá vermelho com o seu olho Tô dormindo nada, né? Tô acordado faz horas E a fome? Tá batendo a fome? Fome não Eu não sinto fome, né? Direito assim Só de vez em quando Deu uma caída no nível aqui, né, gente? Deu nada A gente passou por um avião Zika do baile E agora a gente tá nesse aqui Que não tem espaço Não vou colocar a bolsa lá embaixo Vai ter que colocar aqui em cima, né? Não tem espaço pra nada aqui, velho Não tem nem um carregadorzinho Ainda bem que eu vim preparado Já trouxe o carregadorzinho aqui, ó Carregando o celular E o Rigão tá perguntando também Será que a gente não veio pra Paris? Porque todo mundo falando francês A gente achou que era inglês Chega aqui, todo mundo falando francês Todo mundo Até as placas Tá escrito francês Mas será que ela em Toronto É assim também? Não sei, acho que não Acho que Toronto é mais inglês mesmo Acho que essa zona é mais francesa É Não sei se eu tô falando besteira Quebec, sei lá Isso aí faz uma parte da Não parte da França Mas acho que Uma boa parte do pessoal Fala em francês Que a gente tá aqui Próximo de Quebec, eu acho Não sei Eu vou procurar depois É, vamos lá Vamos ver Passei que a gente tá atrasado Já é uma hora Vamos ver se esse voo vai sair mesmo E tem um espacinho aí Vamos colocar a minha mala lá Tem um espaço com a sua ali Não cabe mala geral aqui não, velho Que pequeno espaço Sabe o que é pior? Normalmente quando o voo é assim Os caras falam Não, coloca a bolsa debaixo do banco Não cabe Tem um treco aqui, ó Eu não consigo nem comprar um papel Tá assim, ó É durex aquele ligão? É durex mesmo É durex mesmo É a listaculada com durex, velho Acho que não Acho que é normal É em tudo Repara que é em todas É tão em todas Que estranho esse É Realmente não Bom, gente, vamos voar Agora estamos indo pra Toronto Uma horinha só Mas foi de boa Chegamos 5 horas em Guarulhos Partimos as 9 10 horas de voo Mais 6 horas aqui em Montreal E agora uma horinha pra Toronto Quase 24 horas de voo Quase 24 horas Você tá doido? Chegamos, molecada Demorou, mas chegou Estamos em Toronto Olha aí É muito em Nova York, né? Muito Igualzinho Prédio pra tudo que é canto e... Construção, obra, barulho Nossa Só não tem polícia Só faltou a polícia É, e as buzinas, né? Buzina não tem muito também, não É, o pessoal aqui é mais educado É, mais de boa mesmo Chegamos Agora estamos no definitivo aqui Tô arrumando todas as coisinhas Internet é boa Vai dar pra upar vídeo Não vou ficar sem vídeo E... Chegamos em Toronto Que, mano, é muita cara de Nova York, gente Só de olhar assim, ó Já dá pra ter uma noção Tem como abrir a janela, aí, gão Ah, não, tá travada Pô, o bagulho aqui é louco, gente Tem uma cozinha aqui, ó Tem até fogão pra cozinhar Coisa que a gente não vai usar, provavelmente Ah, um cafezinho da manhã, quem sabe, né? Tipo, um ovinho Café é melhor, né? Almoço aí tem... Dá pra comer O problema é... E a panela? Você viu a panela aí? Não vi Então Será que... Sério? Caramba, nenhuma panelinha, nada Não tem, ó Tem prato, tem tudo Mesmo panela Aí quebra, né? Tem até... Lava a louça Lava a louça Será que não tá aqui dentro? Não, não é vazio Tem, mano, não tem panela Tem talher? Tem talher Tem talher, tem tudo Tem tudo pra fazer o bagulho, mas não tem panela Você viu ali em cima? Deixa eu ver Também não tem Aqui, só se tiver aqui Não, aqui não tem nada Ah, não tem panela Aqui é lixo Lixo Caramba, que sacanagem É, tem um fogão, gente Mas não tem panela Ele loga a panela Aquelas panelas mais... Indução, né? É, indução Eu acho, né? Caramba É, realmente, não tem Os caras põem fogão e não põem panela Vai ter que comprar uma panela pra fazer? Então Negócio mal feito Não tem nenhum exaustor aqui Acho que não é feito pra fazer nada aqui mesmo Porque se der fumaça vai ativar o bagulho de cêndio Exaustor, será? Não, o exaustor fica embaixo Não fica? Pegar uma fumaça? Não faz nem sentido Eu acho que não é pausais aqui, não é? Foi pra outra época É que tem gente que compra apartamento em hotel E aí provavelmente a pessoa mora É tipo um loft E aí deve ser de alguém que morava aqui, sei lá Nossa, primeira saída em Toronto Tô indo preparado já Nem sei se tá tão frio assim Mas eu tô indo já com o corta-vento já É bom, né, mano? Cheio de prédio por aqui, velho Com o vento ficar vazando aí Cortar a gente no frio É dois palitos Mano, vamos lá O que que acontece? Aqui em Toronto as coisas fecham muito cedo Starbucks, por exemplo, fecha seis e meia da tarde As outras coisas como shopping, etc Fecha às nove O mais tardar assim que fica É o Walmart que fica umas onze da noite Então a gente tem que acordar cedo aqui E dormir cedo Esse é o ponto Tá frio de noite Deve, por isso que o pessoal nem sai Vamos checar o frio Será que tá frio? Vamos ver, vamos ver, vamos ver Mas tá suave Tá de boa Vem com esse blusão à toa A gente é um chato, hein? Acho que de noite vai ficar pior Vai ter um mini Walmart ali Hã? Mini Walmart Ah, é verdade O que que tem lá, hein? Que doido Não Walmart é alguma coisa Tá, esse cara Eu falei Gente, é muito a cara de Nova York Olha isso, mano Tem até uma Times Square ali Tô vendo um estelão piscando É, eu vi na internet que tinha uns telões Tipo, não é igual lá a Times Square Mas tem bastante coisa Que fica claro de noite também Legal pra ver Até os ônions é igual Não, tá tudo igual Só falta ser o carro da polícia branco Quem será que imitou quem? Quem será que copiou quem? Será que os Estados Unidos copiou o Canadá Ou o Canadá copiou os Estados Unidos? Acho que Nova York já tem há mais tempo, né? Ou não? Não sei Comenta aí, molecada Vocês que cuidem pesquisar esse negócio aí Tá, temos que atravessar a rua Procurar uma coisinha pra comer Porque já são 5 horas da tarde E a gente chegou aqui E não comeu absolutamente nada A última vez que eu comi foi no avião Eram umas 11 da noite É verdade Aí comeu uns chips agora só, né? Chips É, não é nada, né? É, no avião a moça me deu uns chips lá E eu comi Mas não queria não, sabe? Comi porque eu não tinha o que fazer Ou eu comia ou eu não comia nada Então a gente tem que dar um rolê E comer alguma coisa How's up aqui, ó Tá chamando, hein? Mas não, vamos comer comida Que eu tô com saudade de uma paradinha Que tem aqui, velho E é pra ir indo ao hotel Dá pra gente ir a pé Nem sei se você tá indo lá do certo Não viu, GPS? Vamos jogar agora Você lembra, né? Chipotle Isso Adorei Bora pertinho do hotel A gente tava no caminho certo mesmo É mais ou menos uns 10 minutos Então acho que a gente tá Aí A uns 12 tem o Starbucks Pra utilizar Tem uma Best Buy também A 80 metros Que a gente vai ir depois No futuro Não tão distante E, velho Tem uns bagulhos gigantes O que que é isso? É um museu? Essa torre eu conheço Será que é uma linha de trem? Não sei, velho Grand Trunk Terminal É É um terminal de trem, né? É um terminal de trem Caramba Grande Por isso tem tanta gente andando Pra aquela direção Olha o huskzinho Olha o husk Que bonitinho, velho Pô, é mais estranho, gente Que eu não sei quando que eu tô na rua E quando que eu tô na calçada Porque aqui é a calçada Aqui é a rua Pode crer E a rua é tipo tudo para o elevípeda Eu nunca sei, velho Quando eu tô E a polícia ali, ó Igualzinho é dos Estados Unidos Da... Da Califórnia Na verdade Ah, dos Estados Unidos É muito hosk, mas... Tem, em alguns lugares tem, por exemplo Mas é de maioria do estado, né? Nova York, por exemplo É azul e branco Na Califórnia é preto e branco Na Flórida é branco e verde E assim vai indo Tamo chegando, velho Mata a saudade, porra, ó Chegamos Aqui o brabo Pô, tá lotado, né? Tá lotado Isso aqui, gente É... Fast food de comida Tem arroz, frango, salada Eu comi isso aí todo dia Quando eu morava na Flórida E aqui também tem Uma saudade, velho Será que eu tava com fome? Comi mais rápido que o Igão O Igão tá comendo ainda Eu já terminei Bom Fiz uma listinha, tá ligado? De coisas que eu tenho que fazer aqui Primeira já foi concluída Gente, comi no Xuporo Voltei com o hotel Fazer algumas coisinhas E a cidade já tá escurecendo Descobrimos Que tem um Xuporo aqui do lado A gente andou tudo aqui do lado à toa Tinha um do lado E eu tô louco pra andar nesse treco aqui, ó Dá pra tirar umas fotos nervosas Com esse negócio aí Principalmente de noite Fica tudo borrado Fica bonitão Mas continuando Eu descobri que tem um Xuporo Aqui do lado E eu não tinha visto Tem até um Starbucks, ó Do lado do hotel E por incrível que pareça Ele tá aberto Falaram que ia fechar cedo Mas não fechou não É, na verdade só tinha o Starbucks mesmo perto do hotel Que o Xuporo Que o Xuporo tá fechado Aqui no Canadá Aqui no Canadá você não precisa ter a vacina pra entrar Você tem que fazer o teste Já os Estados Unidos precisam da vacina e do teste Mas aqui, se der positivo, lascou É, se der positivo aqui você tem que ficar 14 dias de quarentena Num hotel Tá vendo esse rapoigão aqui o negócio Do GPS que mostra Onde que a gente tem que ir, ó Aí ele fica olhando O mais legal é que quando você tem que virar Tem uma cetona gigante Esse, ó Esse é bom, mano Esse aqui não dá pra se perder É aquele dos ponteiros lá muito ruim Aqueles pontinhos lá A gente se perde Esse aqui mostra até a rua, ó Esse aqui mostra na câmera Onde você tem que ir Eu aprendi esse negócio lá em Nova York Aí, por exemplo Você tem que virar Ele fala assim, ó Vira Mostra uma cetona O sinal fechou bem na hora Ih, tá começando a ficar friozinho Acho que eu vou botar minha toca Já teve que pegar minha luva Toca minha aqui, você quer usar? Muito life fitness Academia 24 horas Vamos ver o que você quer de área lá, né? O foda vai ser vir pra cá Pra academia Nesse frio Eu vou ter que treinar de calça Tem jeito Nunca treinei de calça Na minha vida Foi a primeira vez Puh, saudade Panameira Golzinha minha Coração chega a doer Olha que da hora, molecada HSBC Esse banco aqui no Brasil Antigamente era mó grandão Aí fechou E hoje em dia tem aqui ainda, ó Que louco, mano Ah, você tá vendo a seta Ah, a senhora apareceu, gente Ó, agora ele tá vendo É assim de lado Que da hora, mano Bem mais fácil Será que é o andar de baixo ou de cima? Acho que é esse Primeiro andar Estamos dentro de um shopping aqui, gente Pra atiçar o igão Pra começar aqui, ó Será que eu levo o fone? Será? Vamos lá ver? Vamos lá ver o fone? Aqui, calma Chegamos Tem três tipos de Airpods Segunda geração Que o primeiro não vende mais Terceira geração E o Pro O Pro é aquele do anti-ruído Então Esse aqui, né? Esse aqui é o mais baratinho Só que, ó Esse aqui tem tudo Esse bagulho, ó Anti-ruído É aquele lá que você vai levar Pra dentro do avião Você não vai escutar a turbina Esse seria excelente Mas quanto custo? Deixa eu ver O que tem aqui o preço? Poxa, não dá pra ver? 25 dólares Carregador Paguei 19 dólares No States? É É, porque como o dólar Que é mais barato Fica mais caro Aí fica mais caro Ah, o ideal seria esse aqui pra mim É, é 19 dólares 19? É Eu devia ter pego Tava 19 dólares Agora tá Ele pegou os 19 E deixou só os 25 dólares Caramba Será que ele não faz 19, não? O cara acabou de trocar? É isso? É Como é que ele tava aqui? Tava 19, né? Falei 19 dólares Aí agora tá 25 Ô, gente Eu tô de cara que todo mundo aqui Estilosão Os caras vestem umas roupas assim Mão diferenciadas Você não consegue encontrar os mesmos estilos É que é foda ficar vendo na câmera assim Olha só os meninos atrás de mim aqui agora Passando As roupas são muito loucas Os caras usando um escoletão Assim, tipo Todo mundo diferente, velho É, mano Caramba Eu tô curtindo aqui, ó Que o pessoal se veste muito diferente aqui Muito Mas estamos procurando aqui a loja de suplementos, né? Porque não vai treinar Mesmo aqui na viagem Faça chuva, faça sol O problema é que Tá falando que a loja é no primeiro piso Eu tô achando que é aqui embaixo, mano Não é possível A gente andou tudo aqui em cima Não é aqui A gente vai dizer que seja por lá, ó Nossa Senhora É hoje, será? Que o carro vai explodir o cartão dele? No primeiro dia? Bora, vamos que bom É que tem poucos dias Tem só quatro Então você tem que aproveitar Quando você ver a loja que você gosta Senão pode ser que você não ache depois Então só vai Que pouco aconteceu com o seu fone agora? É, então Ele devia ter pegado 19 dólares Pelo menos ia ganhar 6 dólares aí, ó No fone de ouvido Ah, a galera não tá entendendo O Igor pegou um fone Tava 19 dólares Cês viram lá, né? Aí do lado o cara chegou E começou a tirar o fone Aí o Igor falou Ele tá pegando tudo? Os caras comprou tudo? Aí depois ele foi ver Que o cara tinha mudado o preço Gente, que shopping enorme Tô perdido Eu tô achando que realmente O primeiro andar é aquilo lá Não tem térreo não, Igor Deve ser primeiro É, deve ser primeiro, segundo, terceiro Deve ser esse aqui, não é possível Vou ficar muito triste Se for pra lá Porque foi o único lugar Que a gente não foi Ó, tem uma Guedes aqui também, velho Agora tá servindo as camisetas da Guedes pra mim Antigamente não servia Tem curto assim, da hora Tem curto? Ah, na praia, da hora Tipo, praiana assim Acho louco É, mas essa daqui é só aquelas de chicona assim, né? Não é aquelas de camiseta Bom, perguntei pro cara ali Parece que a loja é aqui mesmo Ali pra frente Na esquerda, ele disse Tem até uma Footlooker ali Nossa, tem tudo aqui, gente Olha o teto do shopping Que doido Tá de dia ainda Agora que eu percebi É quase nove horas Pode crer Aí, a Footlooker Mano, tem muita roupa louca aqui, velho Da Adidas, da Nike Da Hurley Olha aí Não posso nem entrar aqui É porque aqui é caro É aquelas mais exclusivas, assim, sabe? Se você comprar aí Tipo Você não vai achar numa loja da Adidas Você vai achar só aqui Aí é carão Nossa, assim, ó, boné Tem que vir aqui depois Tem que vir em tudo Errou Eu tô ferrado Vamos achar de MC Primeiro Que é a loja de suplementos Ah, compra um Depois ganha outro por 50 Nossa É aqui Mano, tem outra Footlooker aqui Vamos entrar, mas só pra ver? Bora, bora Só pra ver, por favor Blusinha de Toronto, da Nike Caramba E olha esse kitzinho aqui, ó Quero ver achar um desses no Brasa Quanto custa? Nossa, 80 dólares Só a blusa Ah, mas... Não tá louco, Uigão? 240 reais Tá louco Ah, porra O Uigão fala, ah, 240 reais Porque ele compara com o quê? Com Adidas lá no Brasil Que custa 400 conto Um moletom, né? A Nike também lá É uns 400 conto Se for parar pra comparar assim Realmente Tá mais barato Só que eu uso Hollister Eu pago 20, 30 dólar na blusa Entendeu? Isso é verdade Porque eu vi lá E eu comprei também É muito barato A diferença é grande Eu só uso Os brechó da gringa E é bom, hein? Essas Adidas aqui Eu comprei no Brasil Porque eu emagreci tanto Que não tava servindo mais, gente E ela já tá grande já, ó Tá vendo? Ela tá grande É, já Tá na hora de trocar de novo Acho que eu vou passar na Hollister Só pra dar uma zoeada O problema é que tá na Nike Ele me chamando Aquela Footlooker Que você viu É Kids, ó É só Kids? Só criança só Caramba, criança tá mais da hora Dos adultos? É, tá mais da hora Bem maior também Ó, comprando aqui Ó, comprando aqui nos pré-treino O Igão falou que vai levar os dois Aí o da hora foi o quê? Eu comprei o meu E ele comprou o outro Por 50% de desconto Aí ele já vai levar já Porque ele não tá usando nada Não tá tomando nada Será que passa na Nike? Só pra olhar, né? Só pra olhar Nossa, você é louco, hein, Igão? Olha isso Quanto? Quanto custa? 158 dólar Vezes 4 Tá, bexiga Nossa, compraria fácil Uma camiseta dessa aqui, ó Ali, 60 dólar 60 dólar Eu compro 5 camisetas na roda Cara, que compra mesmo Mano, muita coisa da hora Mas também muito caro Vantagem de levar tudo Tem mais um andar lá pra baixo ainda Mas acho que é academia aqui, não é? Será? Caramba, desse tamanho é grande lá embaixo Ah, tomou, né? Sport check É mais coisa pra gastar dinheiro, gente Não compensa Moleque, eu adoro andar esses negócios Por mim, eu gastava a minha viagem toda assim Andando, olhando Mas é mó da hora ficar andando Uh, chegou Aí, ó Limited timing Quase tudo com 40% de desconto Ou 25% de desconto Estou falando? Bora Bora Olha lá, jeans, 32 Ai, o Iguão já tá querendo já Olha a blusona Toda pichada Nossa Olha aí, olha aí Vê o preço agora Pra você ver a diferença Tá com 25% de desconto 54 dólares 25% de desconto Aqui de cabeça vai falhar 60 menos Não, não 55 Ah, é 55 55 menos Não, 25% Menos 25% 40 andor 40 dólares É metade daquela Vezes 4 165 Bem mais em conta E é uma blusa É um moletom top, velho Olha aí Eu tô pensando em comprar uma dessas aqui Será que eu vou usar? Eu tô achando que vai ficar no guarda-roupa Eu não vou usar Real, eu não curti Achei meio estranho É porque é diferente É meio vintage mesmo Unhas da hora Aquela lá que é rasgadinha aqui no ombro No ombro não, na gola Na manga Nossa senhora, tamo errando Olha aqui que doido Tem uma preta Tem mesmo Nossa, parece que tá meio velho É um estilo meio velho É um estilo É vintage Eu acho Mas é bonita Da hora Qual o preço? 25% de desconto 24 dólares 24 dólares 25% de desconto Faz quanto? 25 menos 25% 18 dólares 18 dólares Tá, beleza Tá caro 75 reais Ah, é o preço no Brasil Uma da Adidas Custa o quê? 400 com outra camiseta É, eu tô falando E a marca Isso no Brasil Aqui custa muito mais caro Do que 75 reais Com certeza O tecido é bom Não encolhe na lavadora Ó, já lavei a minha Que eu comprei aquele Pequizão lá com 5 Não encolheu Continua normal Do zeradinho Não, não É material top Falar nisso Será que tem aqueles packs lá? Tem, lá pra trás Ó o packzão aqui, gente Ó, 70 doll Com 5 camisetas básicas Aqui eu acho que não tem desconto Ó, tem umas outras ali também Que vem 10 Nossa Quantas que vem aqui? 7 Mano, tem uns packszão nervoso Olha lá As coloridinhas aqui também Ó, dá hora pra caramba Eu comprei uma dessas Da última vez, gente 84 doll Mas deve estar com desconto também As estampas Aí tem todas as estampinhas aqui Nossa, bonitão Basicamente você paga uns 12 doll Em cada uma O preço tá excelente Um lecote Não aguentei Já fiz as comprinhas aqui, ó Passei na Hollister Comprei umas cueca Comprei umas meia E uma calça Moletom Que as minhas Eu perdi todas E eu não achei barato, mano Eu só achei uma ali Que tava 20 doll As outras tava 50 Eu nem comprei Eu comprei só uma de 20 doll mesmo Pra eu treinar e tal E usar em casa Eu gosto pro caramba dessas calças Descendo aqui, ó Pra conhecer E é a praça de alimentação Achando que era academia Gigante Olha o tamanho da loja de esporte Olha o McDonald's também Nossa, tudo prata Que louco McDonald's prata Ih, fechou já Será que eu consigo entrar? Tá fechado Mas dá hora esse shopping Do ladinho do hotel 5 minutos andando Só preciso achar um banheiro Que tá tudo fechando E eles vão querer deixar usar depois Então eu vou pro banheiro agora E aí partir pro hotel Guardar esse negócio Que a gente tá cheio de sacola É isso então, molecote Chegamos Aqui no Canadá Já fizemos várias coisinhas Fizemos várias comprinhas Estou gravando pro canal Amênic também Tá ficando bem da hora Bem diferente Tô gravando uma pegada nova Se vocês devem ter percebido, né? Agora eu tô mais sozinho Então tá mais artístico As paradas Tá mais cinematic também Acho que diminuiu um pouco O tamanho dos vídeos lá Mas tá muito mais interessante Muito mais legal de assistir Você assiste assim Com vontade demais Sabe? Até eu tô assistindo meus vídeos Coisa que eu fazia tempo Ou não fazia Porque você acaba sabendo Tudo que já tá acontecendo No vídeo Você acaba não assistindo Mas agora não Agora eu tô assistindo Pra ver como tá ficando E tal Porque tá bem diferente Uh, GameStop GameStop, na verdade Posso nem entrar aqui dentro Olha as bolsas aí Que você queria ver uma? Eu queria aquela com água Atrás, sabe? Ah, que tem o caninho? Com a mangueirinha De rave? De rave? Não, é de bike O cara usa aí de rave Ah, pra pôr bebida? Não sabia não Vamos pro banheiro rapidão então E é aqui que eu me despeço de vocês O que será que a gente vai apontar Aqui no Canadá? Só foi o primeiro dia, né? E ainda eu tô gravando Câmera tá aqui na bolsa Gravar aí nos vídeos Hoje é hoje à noite E amanhã eu vou acordar E ir atrás de uma academia O negócio tava louco O processo tava lento Vou produzir, molecada Vamos fazer vídeos É nóis